A indústria passou por diversas mudanças e ciclos ao longo de sua história. Linhas de produção, foco no produto, em seguida o foco na venda e atualmente o marketing com ênfase no consumidor que influencia em suas tomadas de decisão. Será que paramos por aí? É sobre tudo isso que Roberto Mendes fala no quadro Um Olhar sobre o Consumo. Olá, como viemos parar aqui? Num passado não muito distante, indústrias recém-nascidas na Revolução Industrial definiram padrões que se apoiavam em processos produtivos. Isso era tudo o que se precisava para se ter um grande domínio sobre o ainda pequeno mercado que hoje chamamos de mercado de consumo. Após um natural nivelamento, as indústrias precisavam ampliar sua capacidade de diferenciação e para isso ampliaram seu foco em produto, gerando bens de alta durabilidade mas ainda focados em seus processos produtivos. Muito pouco tempo passou até que precisassem de novos e melhores meios de vender afinal, consumir não era uma epidemia e a felicidade não era entrega em caixas ou sacolas. Assim, indústrias capazes de fazer bens que não estragavam para o mercado que não comprava eram cenários extremamente catastróficos. Eles precisavam vender a ideia de que comprar era bom. Nesse momento, as indústrias inauguram o terceiro ciclo de sua história e passam a investir muito em vendas. Vendedores ganham destaque. Técnicas de venda, estruturas de venda, gestão sobre territórios de vendas deram algumas empresas grandes vantagens. Mas com o tempo, um novo nivelamento aconteceu. E era preciso mais uma mudança capaz de dar liderança ou preferência neste mercado agora já robusto. Chegamos à grande quarta fase do mercado. Mais que uma mudança competitiva, uma mudança de pensamento. Onde o consumidor ganha destaque e força, dada a percepção de que ele é o grande decidor. Entrávamos, então, na era do marketing. Onde empresas apostam alto no conhecimento sobre seus clientes, criam vínculos que ultrapassam o comercial e assumem vieses sentimentais e sociais. Vender é cada vez mais indispensável. Mercados de massa, muitas vezes disfarçados de mercados personalizados, são crescentes e as pessoas assumem seu papel e vocação de consumidor. Vale mencionar que o mundo como conhecemos hoje, baseado no consumo, no ter para ser, é algo relativamente novo diante de nossa história. Nossa natureza competitiva, que flerta com o poder, parece ter encontrado diante de etiquetas e cifrões a harmonia perfeita. As empresas, sabendo disso, veem no marketing oportunidade de ampliar vendas e estabelecer relacionamentos. Tudo como um mecanismo de preservação e ampliação dos negócios. Mas não paramos por aí. Estamos nos aproximando de uma nova e profunda revolução. O Big Data, a inteligência artificial e o neuromarketing vão mudar todo o cenário. Mas isso é conversa para um próximo comentário. Até a próxima semana. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto